Música Este ano, a pandemia nos fez encontrar o caminho de celebrar essas festividades de uma forma diferente, todos em casa. Olha, a noite desta quarta-feira, a nossa equipe de reportagem da TV Difusora encontra-se no bairro Trisdela, na comunidade São Pedro, onde está sendo realizado o tradicional festejo de São Pedro. Este ano, a gente sabe que por conta da pandemia, as restrições, as medidas de segurança e distanciamento social, tem que ser tomada aí um novo jeito de se adequar a essa situação. A gente conversa com a coordenadora da comunidade, Diana Cláudia, que vai falar para a gente como tem sido o trabalho da comunidade em tempos de pandemia. Diana, mais um grande festejo, as perspectivas eram outras, mas tendo que se adequar à realidade que nós estamos vivenciando. Pois é, Samuel, nós estávamos já iniciando a planejar o festejo, mas o plano teve que ser o segundo, né? E que na realidade eu tenho certeza que não é o segundo, é o primeiro plano, porque estamos realizando de acordo com como Deus está nos permitindo. Então, é uma festa tradicional essa do nosso festejo de São Pedro, uma festa que atrai não somente os fiéis, os moradores da Trisdela, mas atrai também, assim, toda a nossa cidade, né? Ele é o padroeiro da Trisdela, mas é o padroeiro dos pescadores e também é o chefe das chaves, aquele no qual Jesus fez com que, deu a ele este poder de ser essa pedra forte, pedra que foi lapidada por Jesus e atrair pessoas para o reino de Jesus. Então, a gente, nesse tempo de pandemia, o que nós temos que fazer? buscar as opções, transmissões das celebrações online, através do YouTube da Catedral de Santa Terezinha, todos os dias às 19 horas e, na igreja, números restritos de pessoas, né? Que organizam, da liturgia, o canto e com toda a norma de higiene. Nós usamos a máscara, tiramos para cantar, porque às vezes o diafragma precisa um pouco mais da respiração. E estamos com uma pia na entrada para lavar as mãos, os coroinhas estão na entrada com gel, sempre um pano umedecido com água sanitária também na entrada da porta. Não estamos abrindo a porta da igreja, não estamos colocando luzes no pátio para dizer que estamos em festa, porque nós temos que deixar de também chamar a atenção do povo. Porque é claro, evidentemente, que as pessoas estão com muita vontade de estar aqui conosco. A gente sabe disso, né? Mas, assim, nós estamos levando esse tempo de acordo com o Ministério da Saúde nos adverte. E, graças a Deus, nós estamos tentando e estamos conseguindo, né? Hoje já é o nosso quarto dia, nossa quarta noite. Então, nós temos todos os dias as nossas lives, né? Aqui é o espaço, onde a gente convida um cantor, tá? Que vem aqui fazer a sua parte social. E as pessoas vão ouvindo, vão doando, vão colaborando, né? Como a gente tem a conta da Catedral de Santa Terezinha, para que alguém deposite alguma quantia para manter também os trabalhos da igreja, né? Em dias, luz, água, limpeza. Porque não parou, né? Parou as celebrações, mas as despesas de uma comunidade, de uma casa, elas continuam. Então, nós estamos, né? Dessa forma aqui, fazendo com que a gente possa atingir o maior número de pessoas evangelizando através das redes sociais. Diana, qual a programação que a comunidade do Bairro Trisdela, a comunidade São Pedro, tem para o dia 29, o Dia do Padroeiro? Bom, muita gente vai estar também na expectativa no dia 29. Eu acho que as televisões, elas são testemunhas de um conto, né? Se batia na tecla de atrair pescadores, atrair pessoas com lanches para acompanhar a imagem, né? E este ano, o nosso único comunicado é que fique em casa. Nós não teremos a procissão no Rio Mearim. É com uma tristeza que a gente fala isso. Mas também, nós nos sentimos alegres, tá? Porque nós estamos sempre firmes em Deus. Então, no dia 29, a gente vai estar fazendo um passeio com a imagem em algumas ruas da Trisdela. E aí, durante o passeio, nós vamos fazer um momento de bênção ao Rio Mearim. Nós vamos colocar uma faixa em frente à ponte metálica. Vamos soltar um barquinho de isopor, né? A gente está falando isso, mas vocês vão ver pelas redes sociais. Porque também nós... Não é necessário, não é permitido que tenha aglomeração de pessoas, né? Neste momento. Então, dia 29 será apenas isso. E depois do passeio, a gente retorna para a nossa igreja, para a nossa missa, né? Na intenção de que ela seria campal. Mas o altar maior vai ser o nosso coração, que nós vamos estar acolhendo Deus cada vez mais nas dificuldades. Quanto mais difícil seja o tempo, mais nós vamos acreditar que Ele está do nosso lado. E tudo isso vai passar. É a primeira vez em 48 anos que a gente celebra o nosso festejo de São Pedro diferente, de uma forma totalmente diferente. Todo mundo em suas casas, através das redes sociais, acompanhando a missa. Aqui na igreja as pessoas estão assistindo, mas tem toda uma precaução. Tem que entrar de máscara, tem que se higienizar um distante do outro. E isso é algo diferente para as nossas vidas. Nós nunca tínhamos vivido isso. Mas Deus é que sabe de todas as coisas, Samuel. E a gente acredita que esse momento vai passar. E nós vamos poder viver novamente, nos abraçarmos, festejarmos. No modo geral, todas as nossas igrejas, essa comunhão gostosa, maravilhosa que nós sempre tivemos. E isso nós não vamos perder, mesmo nessa pandemia, mas você pode ver que a nossa comunidade de São Pedro está tentando se adequar, está tentando fazer as missas transmitidas através das redes sociais, o momento cultural que também é transmitido através das redes sociais. E a gente só deseja e pede a Deus e ao nosso padroeiro São Pedro, que abençoe a nossa cidade, abençoe as nossas famílias. E viva São Pedro, que é o padroeiro da nossa comunidade, o nosso bairro Trezidela, esse padroeiro que é forte, que é o chaveiro do reino do céu. Então, viva São Pedro, que é o nosso padroeiro. Contamos também com a colaboração de todos. Você que quer fazer a sua doação, venha fazer a sua doação. Todas as noites nós estamos tendo o seu churrasco. Não é aqui, mas é lá na pracinha, na casa da Diana, que é a coordenadora da comunidade, que está contando com a colaboração. Você que quer doar um arroz, você que quer doar uma carne, você que quer doar uma linguiça, nós estamos aqui para receber, doar flores, fazer doação de alguma coisa para a nossa igreja, e nós estamos aqui para receber. E também tem a conta da paróquia, que está nas redes sociais. E também, se você quiser fazer a sua doação, será bem-vindo para a nossa comunidade. Música Música Tua palavra quer irmos dar